Como saber, então, se a refeição que eu estou fazendo, ela está contribuindo para a minha saúde ou ela vai ajudar a limitar a minha saúde? Bom, aí é que está. A sua própria natureza vai te dar sinais e sintomas que são muito fáceis de observar e que eu vou pedir que você comece a fazer um exercício, porque tudo se aprende nessa vida. A gente aprende a não observar o corpo, mas a partir de agora, com as práticas integrativas, com a Ayurveda, você vai aprender a se olhar e a se auto-observar antes, durante e depois das refeições. Então, tem alguns aspectos muito importantes para serem considerados. O principal delas é o conforto digestivo. Então, ao fazer uma refeição estruturada, um almoço, uma janta, um café da manhã, o conforto digestivo tem a ver com você sair da mesa e sentir que você tem uma certa disposição, que você tem uma certa leveza, que você tem uma sensação de plenitude, de ter feito uma refeição, justamente porque antes do almoço você tinha um incômodo, uma fome que te irrita e que te deixa com vontade de comer, vontade de fazer a refeição. Então, fazer a refeição de uma forma organizada faz com que você saia da mesa sentindo essa sensação de saciedade, isso dá uma calmaria nos nervos, a gente sente uma sensação gostosa. Isso é o que a gente vai chamar de conforto digestivo. E o que não é conforto digestivo? É sentir o peso, depois a refeição, ou qualquer sintoma de indigestão. Eu posso sentir empachamento, sono, letargia. Isso é importante você estar ressaltando, porque tem muita gente que acha que isso é normal. É, sentir sono depois acha que é normal. Mas a refeição do Ayurveda, de repente, você pode melhorar a quantidade, diminuir a quantidade. Ou também a qualidade do alimento. A gente sabe que tem alguns alimentos que são mais pesados, como as massas. Então, é muito fácil comer um prato enorme de macarrão e sentir sono depois do almoço, né? De repente, seria melhor você substituir esse macarrão por um arroz, um feijão, salada, legumes. Que aí vai ser um pouco mais leve para a digestão. E aí você não vai sentir tanto sono assim. Mas vamos lá. Se você sentir azia, queimação, sintomas de refluxo, peso, letargia, sono, ou, de repente, gases, né? Excesso de gases, gases que incomodam você, o vizinho, gases que fazem muito barulho, gases que não saem, que ficam no intestino. Ou então, gases fétidos demais, gases quentes. Todos esses são sintomas, né? De que a sua refeição, ela precisa, precisa de uma revisão, né? Então, esse é o exercício que a gente vai pedir que você faça. Se você já faz, muito bem, parabéns. Mas se você ainda não faz, comece a se observar como você fica depois de um almoço, como você fica depois de uma janta, e aí começa a modular aspectos importantes da sua refeição. Uma delas, que a gente tem falado, é a quantidade de comida, né? Você sentiu essas coisas todas? Refluxo, azia, gases. Às vezes, comer menos vai te ajudar, né? O Ayurveda diz para a gente sair da mesa do almoço com uma parte do estômago ainda não totalmente preenchida, né? Faz todo sentido. É, eu acho que até a ciência ocidental também fala sobre isso, né? Porque o estômago, ele precisa de um espaço porque ele vai fazer um movimento peristáltico, né? E para que esse bolo alimentar, ele possa entrar em contato com ácido clorídrico, né? Exatamente. E aí, se você enche completamente o estômago, ele vai distender. E isso vai fazer com que ele tenha cada vez mais alimentos, que você acabe com isso consumindo cada vez mais calorias, né? Por isso que chega as situações de precisar, por exemplo, de uma cirurgia bariátrica, por exemplo, né? Sim, sim.